Ufa, você finalmente decidiu aparecer né amigão? Pra quem está um pouco confuso, eu vou refrescar a memória de vocês. Pra quem não sabe, aqui no nosso servidor de Poké Squad, eu trabalho como mercenário. Ou seja, me pagando uma boa quantia de dinheiro, ou me dando um item que seja lucrativo pra mim e eu faço qualquer tipo de serviço. Seja roubar uma pessoa, roubar Pokémon, fazer espionagem, descobrir bases secretas, ou até mesmo capturar Pokémon. Que foi isso que aconteceu no caso do meu amigo Breno RJ, ele pediu pra eu capturar aquele Pokémon que tá atrás de mim. O único problema galera, é que esse Pokémon aqui ele é muito raro cara, eu tô tipo mais de uma hora aqui no servidor pra tentar ver esse Pokémon. Ele tem nível 41, ou seja, é nível alto, porém todos meus Pokémon é nível 50. Eu não sei se eu consigo capturar ele batalhando cara, talvez se eu usar um ataque que não dê tanto dano eu consiga. É um ataque do tipo normal, eu sei que não vai dar muito dano. Isso, um ataque do tipo normal quase não dá dano cara. Então eu vou tentar só enfraquecer aqui esse Pokémon, pra depois começar a jogar Pokébola. Até porque o Onix, ele é até que um Pokémon tranquilo de se capturar, só que esse Onix aqui é um Onix de cristal cara, é um Onix muito raro. Então eu acho que eu só consigo capturar ele, se eu conseguir cansar ele. Aqui com 43% de vida, dá pra dar mais um tapinha, e pronto, 37% de vida. Agora creio eu, que só jogando Pokébola eu consigo capturar ele. Vou tentar jogar essas Gratiball aqui, e vamos ver se eu tenho a sorte. Ah, eu acho que eu não tô tendo sorte não galera. Ele derrotou aqui meu Pokémon, mas eu vou jogar o Kiaradas, que pelo menos é a fraqueza dele. Eu sei que eu não vou tomar muito dano. Mas eu vou até também começar a jogar Ultra Ball, pra ver se eu consigo capturar na Ultra Ball. Porque na Gratiball, ufa! Na primeira Ultra Ball, cara, é que ele queria uma Ultra Ball, né? Ele não queria a Gratiball, cara. Ou seja, um Pokémon raro, ou um Pokémon enjoado. E agora pelo menos o nosso trabalho foi concluído. Mas não vem ao caso. Até porque no vídeo de hoje, eu quero conseguir a Dynamex mais forte de todas. Sim, pra eu conseguir o Pokémon mais forte de todos, é claro. Então hoje eu vou fazer duas Dynamex. Ao invés de fazer uma, eu vou fazer duas. E vai ser vocês que vão decidir qual Dynamex eu vou estar usando no meu time. Ele é um Pokémonzinho folgado, tá me empurrando, nem pede licença, cara. A coisa boa é que um dos Pokémons que eu quero pra fazer essa Dynamex, nasce aqui nesse bioma. E ele não é um Pokémon raro, ele é um Pokémon até que comum. E tá de dia, então ele nasce realmente de dia. Eu acho que vai ser até tranquilo de encontrar ele. Ele é um Pokémon chato de se capturar, mas não é um Pokémon chato de se encontrar. E galera, eu encontrei esse Pokémon, cara. Encontrei ele, eu nem tinha visto ele no mapa. Mas eu encontrei ele. Caraca, o Charmander é até que grande. Peraí, isso aqui é a casa de alguma pessoa? Casa do Rafael, meu Deus do céu. Tá, vamos capturar esse Charmander. E depois a gente vê o que pode estar fazendo aqui na casa do Rafael. Mas beleza, ele é um Pokémon level 15. Então ele tá até aqui no nível legal pra Charmander. Ih, calma aí. E eu vou pegar aqui um Abra que tenha na tree que eu quero pro Charmander. E no caso é esse Abra aqui, que ele é adamante. Com a habilidade de sincronize. Então se eu capturar um Pokémon com um Abra no primeiro slot, esse Pokémon vai ter a mesma na tree do que o meu Abra. Cara, e eu vou tentar capturar esse Charmander com esse meu Abra adamante. E aí pelo menos ele vai pegar a mesma na tree do meu Abra. Vou até jogar Crickball, que é a Pokébola que dá mais chances de capturar de primeira. E espero que eu consiga pegar, cara. É, o Charmander é um Pokémon meio chatinho de se capturar. Até porque todo Pokémon inicial é um pouco difícil. Mas eu acho que se jogar umas Ultra Ball, dá pra pegar um Charmander, cara. Mano bem a real. O problema é que minhas Ultra Balls tá acabando e eu tenho que capturar mais um Pokémon, cara. Mas eu tenho fé que o Charmander vai ficar. Ufa! Finalmente consegui capturar o Charmander, cara. Já vou até colocar ele aqui na minha equipe, né? E ele está adamante, como vocês podem ver. Tá, esse Pokémon aqui vai ser bem útil. Tanto que eu já vou vir aqui na minha bolsa e vou pegar esses Curves que eu tenho, cara. O problema é que eu tenho só 24 Curves. Depois é só ir lá na base e fazer mais. Mas eu já vou até tentar evoluir esse Charmander aqui pra Charizard. E conseguir transformar o meu Charmilion em Charizard, meu Deus do céu, cara. Eu quase não tinha frutas pra fazer isso. E se liga nesse Charizard, galera. Meu Deus, que Charizard bonitão, hein, cara. Com Charizard como responsa. Eu já vou aproveitar também que eu estou aqui na casa do Rafael. Eu vou pegar essas frutinhas aqui. Porque talvez eu faça o Curry até na casa dele. Eu acho que ele não vai ficar bravo se eu fizer o Curry na casa dele, né? Até porque eu só vou fazer um Curry mesmo. Prontinho, rapaziada. Eu acho que dois packs tá bom. E espero eu que ele tenha alguma coisa pra estar fazendo esses Currys na casa dele, né? Até porque ele não ia ter uma plantação à toa. E eu não queria saber porque tem um bolo na frente da casa dele. Mas beleza. Aqui tem um baú. Não tem nada de tão interessante aqui. Mano, a casa dele não deve ser só isso, galera. Não, com certeza deve ter alguma coisa. Seja debaixo do bolo. Não, não é possível a casa dele ser isso daqui, não, cara. Com todo respeito. Não é possível, cara. Ele não tem tudo isso daqui de plantação à toa, não, mano. Não tô ficando maluco. É, galera, esse cara é realmente maluco, mano. Ele tem um monte de Curry e não tem nenhum lugar pra fazer Curry, cara. Então, de qualquer jeito, eu vou ter que voltar pra minha base. Vamos vir aqui na nossa fábrica de Curry. E eu vou fazer esses Currys aqui na casa do Bruninho. Até porque na casa do Bruninho tem bastante máquina. Meu Deus do céu, tiraram as máquinas daqui, cara. O que que tá acontecendo? Ah, não, tirou não. Pô, foi mal. É só eu sair colocando por aqui, ó. Eu coloco essas frutinhas aqui. E agora é só colocar fogo na panela, galera. E desse jeito, os Currys vão começar a ser feitos. E dando esses Currys pro meu Pokémon, ele vai conseguir evoluir. Ou seja, ele vai ganhar mais níveis e vai ficando cada vez mais forte apenas de comer Curry. Aí depois só tem aquele processo chato de ficar o pano em vez e em vez. Mas isso é bem tranquilo. Coisa de uma hora fazendo, você já consegue deixar seu Pokémon bala. Mas agora vai ser só esperar os Currys ficarem prontos. Até porque eu preciso capturar o Pokémon também. Bom, rapaziada, consegui fazer aqui o total de 36 Currys com esse Curry especial. Vou até dar esse Curry especial aqui pro meu Charizard. Que é Mystery Class. Eu não sei nem qual classe é essa. Mas vamos ver se... É, não mudou nada no meu Charizard. Mas não tem problema não. Bom, agora falta pegar mais um Pokémon. E esse Pokémon fica no bioma chamado Wounded Mountains. E esse bioma está a 500 blocos de nós. Porém, a coisa boa, galera, é que agora eu consigo voar, né? Eu tenho o Charizard aqui agora. Eu posso apenas ir voando pros biomas. Ô, coisa boa, cara. Tava com saudade de ter um Pokémon, tipo, voador. Isso aqui é muito útil, rapaziada. É, tipo, é demais, cara. Já estamos chegando aqui no nosso bioma. Só tem que lembrar como eu faço pra descer com o Charizard. Meu Deus do céu, eu tô subindo cada vez mais, galera. Como desce. Nossa, eu não aprendi a descer, galera. É, às vezes isso daqui pode acontecer mesmo. Bom, mas pelo que tudo indica, é esse bioma aqui, ó. Esse bioma mesmo que nasce o Pokémon que eu quero. Bem pertinho onde eu peguei o Charmander, né? Porém, no Wiki do Pixelmon, galera, tá falando que esse Pokémon é ultra raro. Ou seja, vai ser um Pokémon muito difícil de pegar. E ele só nasce de noite e está de dia. Ou seja, eu não consigo capturar ele agora. Mesmo sendo ultra raro, ele é um Pokémon que até que me agrada, né? Porque ele tem 25% de chance de spawn. Isso é uma probabilidade bem baixa. 25% é baixa. Mas eu acho que dá pra capturar ele sim, galera. Eu acho que em uma hora eu consigo capturar ele. Ó, vamos ver. Agora é 8h19. Eu quero ver que horas eu vou estar conseguindo capturar esse Pokémon. Tá, galera. Isso daqui da frente impressionou vocês. E impressionou mais ainda eu. Até porque eu só tô 13 minutos no servidor, cara. Eu acho que nunca um Pokémon apareceu pra mim tão rápido assim. Já que ele já tá ali na frente, eu vou aproveitar. E, meu Deus, eu não lembro onde eu deixei meu PC, galera. Deu ruim, deu ruim, deu ruim. Nossa, ele vai sumir. Eu preciso urgente, galera. Urgente do meu PC, cara. Eu acho que eu consegui pegar outro PC. Ah, eu tenho como eu pegar outro PC. É só deixar de ser burro. Prontinho, é só pegar o PC. E também pegar mais Pokébola, né? Até porque aqui sempre tem Pokébola novas. Ah, aqui tem um PC. Não sei de quem é esse PC. Mas agora eu vou estar usando ele. Depois eu guardo ali. Tá, cadê o Snorlax? Tá, tá aqui. Beleza, pega o meu Abra, a da Amante. Coloca no primeiro slot. E agora é só eu entrar em batalha com ele, galera. Eu vou até jogar um tipo normal, que eu sei que o Snorlax tem vantagem. Que aí eu vou ter garantia que eu não vou derrotar ele. Boa. Mais um ataque, 24% de vida. E agora é só tentar capturar ele. Mano, eu tenho poucas Pokéb... Não, mentira. Eu tenho muita Pokébola. Dá pra capturar sim. Vamos jogar então aqui a Gratiball. Não é da melhor Pokébola, mas é a que eu tenho, cara. Espero que esse Snorlax queira ser meu. Uh, achei que ele ia ficar de primeira, tá? Eu sei que vocês também acharam, porque aqui tem isso. Mas beleza, vamos ficar jogando Pokébola até o Snorlax querer ser meu. Mas ele tá querendo. Até porque tá girando até que bastante a Pokébola, galera. Então eu sei que ele tá querendo. É, só foi eu falar isso, galera. Que agora a Pokébola não tá mais nem girando direito, cara. Eu sou totalmente zica. Eu sou a pessoa que zica tudo, mano. Aí só porque eu falei isso... Ah, aí acessou. O quê? Ele regenera a vida? Caraca, então ele tá com os ataques bonitinhos, rapaziada. Pelo menos ele tá dormindo. Se eu não me engano, ele dormindo é mais fácil ainda de capturar ele. Só vou soltar uns ataques aqui nele. Espero que ele não acorde. Beleza, 9% de vida e dormindo. Vai ser a hora de eu capturar esse Pokémon, cara. 9% de vida. É, ele não quer ficar, galera. Galera, esse Snorlax realmente é bom, porque ele tem ataque até que paralisa, cara. Tá muito difícil de pegar esse Snorlax, cara. Vai valer muito a pena também depois que eu capturar ele. Porque ele aparenta ser muito bom pelos ataques que tá soltando meus Pokémon. Só que vai ser realmente difícil capturar esse Pokémon na Gratiball, cara. É ter muita sorte. Bom, eu vi que ele aguenta Moonblast, então eu já posso soltar dois Moonblast e um Covete. Pronto, 7% de vida. Ah, e ele regenera. Meu Deus do céu, cara. Não, esse Pokémon aqui tá de brincadeira com a minha cara. 6% de vida, galera. Meu Deus do céu, eu tô numa batalha aqui gigante, imensa. Literalmente imensa contra esses Snorlax, que não quer ficar de jeito algum na Pokébola, cara. Também eu acho que ele nem deve caber na Pokébola, cara. Eu entendo vocês, Snorlax. Eu realmente te entendo. Ah, mentira. Nossa, finalmente peguei ele, cara. Deixa eu colocar aqui o PC no chão. E meu Snorlax já tá até aqui. Ele tá adamante e foi o que eu... É, ele tem os movimentos, sei lá, um pouco esquisitos. Dá pra mudar depois. Já vamos colocar ele aqui na minha equipe. Vamos guardar esse abra aqui, que é bem importante aqui. E como prometido, eu vou devolver o PC pro dono. Aqui na frente, se eu não me engano, tem a casa do Montalvão. Eu já vou até aproveitar e curar meu Pokémon aqui, cara. Aproveitando aqui a casa do Montalvão e vou curar meu Pokémon. Como eu não sou bobo, é óbvio que eu vou dar uma olhada. Mas eu acho que o Montalvão não tem nada de tão importante não, cara. Nem aqueles dois baús. É, ouro, tinha 12 e outra bol, galera. Isso aqui já é útil. Vou pegar aqui. Só pra não perder um costume, né? Uma vez ladrão, sempre ladrão, galera. Bom, mas agora que eu já tenho o Snorlax e também o meu Charizard, eu já tenho dois Pokémon que é muito meta de ser Gigantamax. E o único problema que o meu Snorlax é na Nico, né? Pera, esse Snorlax é o quê? Deixa eu ver. Olha, tem uma habilidade, immunity, não sei pra que serve. Mas eu queria ver o que ele é. Ah, ele é gigante! Ele é gigante! E é um mini Snorlax, meu Deus do céu. Tá, o que é isso? Bom, os Pokémon eu já tenho. Agora, a única coisa que falta é transformar eles em Gigantamax. Pra transformar esse meu Pokémon em Gigantamax, eu vou precisar de uma mini ajudinha. Que, no caso, é ajuda com esse cientista aqui. Tanto que ele já tem o Snorlax na Gigantamax. Vocês podem ver ele ficar deitadão aqui. Criou uma ilha em cima dele, cara. Nunca entendi dessa da ilha. Mas falando com ele, ele pode estar liberando a Gigantamax pra mim. Olá, eu sou o Kleber. É um cientista dedicado a explorar os Pokémons e desbloquear suas formas secretas. Eu lhe apresento a MTSP, Máquina de Transformação Shiny Pokémon. Ela pode transformar seus Pokémons em forma Shiny, mas para isso é precisada uma Java especial. Bom, não é isso que eu quero, né? No caso, eu quero a Mega Evolução. Então é só falar com o assistente aqui, que ele vai perguntar o que eu preciso. E eu quero uma Dynamax. Você vai precisar coletar uma Armorite Ori em Rides e depois me entregue para liberar o seu Bracelete Gigantamax. Ou seja, eu preciso fazer uma Ride pra conseguir transformar meus Pokémons em Gigantamax. Bom, fazer uma Ride não é tão difícil, né? Então é muito fácil fazer a Rade aqui. O único problema é eu encontrar a Rade, cara. Eu acho que a parte mais difícil mesmo é encontrar a Rade, mano. É só porque eu falei que eu encontrei uma. Meu Deus do céu, não vou reclamar mais não, galera. Vamos então. Acho que fazendo qualquer Rade eu consigo. Isso daqui é uma Rade nível 2. Eu vou até fazer ela aqui com o meu Charizard, que eu já aproveito e testo ele. E vamos lá. É uma Rade de Ratatá, cara. Eu acho que eu vou conseguir fazer numa boa. Já vou usar aqui o Fire Fang. E nossa, eu já dei muito dano nele, galera. Eu já dei muito dano. Uh! O Ratatá quase... Ah! Tá. O Ratatá foi derrotado numa... Meu Deus do céu, cara. Foi derrotado numa só o Ratatá. Mas eu acho que eu não consegui as coisas não, mano. O que eu preciso é a Amorite Ori. E bom, como eu não consegui nessa Rade aqui, creio eu que eu vou ter que ficar fazendo Rade até conseguir, cara. Uh! Galera, consegui! 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 Nossa, finalmente eu consegui, cara. Caraca, vocês não sabem o quanto foi difícil. Vocês não sabem o quanto foi difícil, cara. Agora vai ser só levar esse minério lá pro laboratório que já era. Deixa eu só conferir, tá aqui comigo. Meu Deus do céu, cara. Que difícil. Ah, eu vou até cair aqui, mano. Não sei nem mais o que eu tô fazendo. Eu vou ir voando, eu vou ir voando, cara. Meu Deus do céu, tô até emocionado, galera. Tô até emocionado. Foi muito difícil ter conseguido esse item, cara. Meu Deus do céu, mano. Vamos voltar, que agora eu tenho que transformar esses pokémons em Gigantamax. Beleza, agora é só eu vir aqui no laboratório desse cientista. E vamos pegar aqui com ele tudo certinho, cara. E agora é só eu vir aqui no cantinho que eu tenho a nossa pulseira de Dynamax, cara. Deixa eu ver se tá equipada. E olha isso, mano. Tô muito estiloso com essa pulseirinha, cara. Pô, mas é nem de estilo que eu quero falar. Mano, é inicial, cara. Mas é menos... Menos um? Deve tá tendo evento, cara. Porque olha o tanto de Bombasauro que tá tendo aqui. Meu Deus do céu, mano. A Poker Squad não para de ter evento, cara. Agora tá tendo evento de Bombasauro. Mas agora, se eu não me engano, eu tenho que dar essa sopinha aqui, ó. Boa. Pra eles pegarem a leva de Dynamax, ó. Acho que um assim inteiro já vai? Talvez vai. Vamos ver se o Snorlax já consegue ficar aqui na forma Dynamax, cara. Acho que eu vou tentar até ver em batalha. Vamos ver aqui. E... Mano. Mano. Ah, não. Vamos ver o Snor... Deu nem pra ver o Snor... Cara, já até sei onde eu posso estar testando isso, velho. Deixa eu só tá deixando aqui o Snorlax no nível 50. Que eu sei o lugar perfeito pra estar testando isso. Ô, e o Snorlax é um Pokémon muito difícil de evoluir, cara. Porque olha o tanto de Curry que eu tenho que dar pra ele evoluir em um nível, cara. Com o Charizard eu acho que vai ser tipo dois ou três Curry pra ele evoluir. Mas agora com o Snorlax, mano, tá sendo tipo uns quatro, cinco. Mas beleza. Vamos subir aqui em cima do Charizard agora. Porque eu sei o lugar perfeito pra gente estar testando a nossa Dynamax, cara. Dynamax. Meu Deus do céu, cara. E eu vou falar pra vocês. É a primeira vez no Pixelmon que eu vou estar jogando com essa forma e não com a Mega Evolução, mano. Então pra mim vai ser algo totalmente novo. Ó, aqui tá o carinha level 50. Eu vou começar primeiro com o Snorlax nele. Vou transformar aqui. E olha isso. Nossa, é Max tudo, cara. É Max tudo. Max Striker. Nossa. Ah, mas assim ele tá na Giganta Max. Ele não tá na Dynamax, né? Eu tenho que aprender então a deixar ele na Dynamax. Porque assim ele tá na Giganta. Mas olha isso. Vai ser todo mundo em um tapa só, cara. Vai ser literalmente todo mundo em um tapa só. E é capaz de levar... É, eu quase levei o time dele só com a Giganta Max. Acho que eu vou derrotar pela primeira vez esse bicho, mano. Vou soltar aqui o Silveon. Acho que o Silveon vai ser o suficiente pra eu acabar... Não vai ser, não. Tá, eu achei que só o Silveon seria o suficiente pra acabar com esse bicho. Mas ele tem uns pokémon muito... Muito whatever. Bem, bem 10 os pokémon. Vamos ver se o Fissuri derrota. É, derrotei no Fissuri. Se eu derrotar mais um no Fissuri vai ser ótimo. E mais um derrotaram no Fissuri. E vamos ver se esse vai ser. E não, não vai dar. Tá, mas eu acho que esse daqui é o último pokémon. E o meu Grismal vai levar ele. Ou não, né? Ah, levou, levou sim. É, consegui derrotar o pokémon no nível 50, cara. Maximum Shurow, será que é isso? Maximum Shurow. Ó, não equipa. Não sei o que fazer com esse Maximum Shurow, não. Mas, ó, ele também nem tá querendo comer direito aqui. Acho que eu tenho que ficar evoluindo o nível deles de Gigantamax. E deve ter algo envolvido com esse Maximum Shurow. Oh, Dynamax level, ó. Ele subiu um. Tá, acho que ele tá no máximo. Vamos ver aqui. Dynamax. Vamos ver. Oh! Não é aquele Charizard ainda diferentão. Mas é o Charizard e Dynamax, cara. Eu quero fazer ele ficar o... Não, esse daqui é o Gigantamax, né? Eu quero fazer ele ficar o Dynamax, que é o que muda. Não tem mais pra mudar, mano. Mas, olha isso. Consegui levar dois Pokémon. É, o Snorlax, ele tá... Ele Gigantamax ficou melhor, cara. Do que o meu Charizard. Porém, eu quero ver eles Dynamax.